E aí Ai que isso aqui? Davai! Disse! Da! Bro! P Costa, P Costa, P Costa! anda, 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 anda! ... desta, você... ...ajusta, você, a... Bravo, bravo! Bravo! Machino! ... you canto! ... o no mundo todo, não ponto. Não, não, não. Dá, dá, dá! Não, 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 não. Abre o chão, abre o chão, abre o chão. Obrigado. Ai, tu é na época, não? E diz que o cara não vai procurar. Diz que não, o cara é de um parente que você está aí, então. Ei, Sajata! Ei, tchau! Daj! Daj! Daj, daj! Daj! Bravo! Bravo! Vamos aqui! Bravo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Bravo! Bravo!